E aí peixinhos, tudo bem com vocês? Espero do fundo do oceano que sim. Hoje eu trago pra vocês duas pérolas mágicas incríveis nos tons de verde. A primeira é pra quem busca um toque sutil de elegância com um tom de verde mais discreto. Perfeito para realçar a beleza natural dos seus olhos sem chamar muita atenção. Ela é ideal para o dia a dia, combinando perfeitamente com qualquer estilo ou cor de olho. Essa é a Siesta Cristal Iris Green Super Hiper Mega Natural Translúcida e Confortável. Agora se você quer um visual mais marcante e cheio de personalidade, essa segunda pérola mágica é a opção incrível pra você. Com um verde mais vibrante e chamativo, essa pérola vai fazer os seus olhos se destacarem em qualquer ambiente. Seja em uma festa, um evento especial ou até mesmo em uma sessão de fotos. Ambas, gente, te oferecem um conforto e um efeito visual impressionante. Escolha aquela que combina mais com seu estilo e arrase, empodere seu olhar e tenha olhos magnéticos em 7 segundos com as pérolas mágicas da melhor loja de lentes de contato do universo.